Olá, segunda série! Tudo bem? Professor Euler, professor de matemática, está de volta com mais um videoaula. E hoje estaremos dando continuidade nos nossos estudos de matemática, tá bom? Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem e você esteja preparado para a nossa aula de hoje, ok? Vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre sistemas e hoje estaremos falando de mais um outro, assim, uma conclusão sobre um método que nós estamos estudando sobre sistemas lineares, ok? Espero que você já esteja com o seu material aí do seu ladinho, esteja com o espaço bem aberto e bem... que você fique bem à vontade, tá bom? Bom, nesse momento estarei minimizando a minha tela e compartilhando com vocês a aula de hoje. Eu espero que você acompanhe aí do outro lado da telinha. Vamos lá! Segunda série, vamos lá, aqui com a nossa tela minimizada agora, vamos dar início, né, nos nossos estudos. Bom, quero que você pegue o seu material aí, o seu livro, o seu caderno, de preferência por enquanto o seu caderno, que a gente vai fazer aí algumas anotações, né? Depois a gente vai direcionar você para o livro didático. Bom, vamos lá, pessoal! As páginas que iremos falar hoje é 53 e 54, são duas páginas apenas. E vamos fazer um fechamento aí sobre sistemas lineares, né? Estudamos aí os métodos sobre resolução, né? Regra de Kramer, falamos aí também sobre o escalonamento, né? E agora vamos já aplicar o nosso último conhecimento, que é a discussão de sistemas lineares. E o que é discussão de sistemas lineares? Aí você vai ver aí quais seriam as condições, tipo, seriam as condições de existência, né, para com que houvesse ali uma solução, né? Se é determinado, se é indeterminado, se é impossível, tá? Então, discussão significa que você vai fazer a análise, né? Você vai fazer uma análise aí das situações em relação às equações que você tem no sistema linear. Então, acompanhe comigo aí, vamos lá! Nós vamos falar da discussão de sistemas lineares, como eu falei para vocês. Vamos fazer uma definição, né? Para discutir o sistema linear não quadrado, ou seja, em que o número de equações é diferente do número de incógnitas, nós usamos diretamente o escalonamento. Então, na discussão, você vai utilizar aí o escalonamento, né? Que na última aula nós estudamos sobre escalonamento, certo? E, professor, mas eu ainda não assisti a essa aula. Beleza, então assista lá para você poder entender a aula de hoje, tá bom? Vamos lá! Temos aqui, ó, esse aqui é o nosso modelo, tá? Para a gente seguir, temos um sistema. E o sistema, ele pode ser possível ou impossível, né? E dentro da ramificação do possível, nós temos o sistema possível determinado e indeterminado. Bom, e quando que o sistema, ele é possível e determinado? Quando ele possui soluções para aquela equação. Quando que ele é indeterminado? Quando você tem aí uma equação, no caso, valor de x, valor de y, mas não tem o valor de z, né? Então, nesse caso aí, ele é indeterminado. E quando é que ele é impossível, professor? Que é o nosso caso aqui. Bom, por exemplo, quando você tem aí zero igual a 1. Isso aí, você não consegue mais responder esse sistema, né? Quando zero igual a 1, porque isso aí é inadmissível na matemática dizer que zero igual a 1, né? Nunca zero vai ser igual a 1. Então, o nosso modelo aí para fazer a discussão vai seguir esse padrão, né? O sistema, ele vai ser possível ou impossível, né? E nessa possibilidade aqui, vai ter determinado ou indeterminado. Ou seja, determinado ele vai possuir a solução de equações, né? E o indeterminado ele não vai ter aí solução. Beleza? Agora vamos lá para as explicações com exemplo. Pessoal, como esse conceito aqui, ele é bem resumido, A gente vai fazer a ligação direta aí com exemplos do livro didático, Mas de preferência na página de número 54, Onde você tem aí alguns exercícios para resolver, tá? E esses exercícios, eu escolhi alguns para fazer com vocês E eliminar dúvidas e já servir como exemplo da nossa aula de hoje. Bom, então eu peço que você acompanhe aí, eu vou fazendo passo a passo, tá? Só lembrando que na aula anterior sobre escalonamento, Eu já mostrei como é feito o processo de escalonamento, tá? E aí a gente vai só complementar, tá bom? Bom, vamos lá. Página de número 54, a questão de número 1. Temos aí, ó, Discuta cada um do sistema de lineares a seguir em função do parâmetro K, né? Temos aí a letra A, a letra B, a letra C. Vamos fazer aqui a letra A. Temos aqui o nosso sistema. Primeiro detalhe, ele é um sistema com duas equações, né? Vocês podem ver. Ele quer que você faça o seguinte, Faça o estudo em relação ao K aqui, né? Ele quer que você faça aí a discussão, né? Da função do parâmetro K. Bom, queremos descobrir o valor de K. Como é que a gente vai fazer, professor? Qual é a condição de existência para que esse K seja válido, né? Ou inválido também? Vamos primeiro fazer o quê? No caso, nós temos uma matriz de 2 por 2, né? Observe aqui, ó, 2... É assim, 2 por 2. Então, a gente vai fazer primeiro aqui, encontrar o quê? Vamos fazer o determinante, né? Então, numa matriz quadrática, o determinante, Nós encontramos o K, né? O 4, o K, que nesse caso é 1, E o 2 aqui é o meu coeficiente. Lembrando, por que que aqui o K, professor, ele não é o coeficiente? Não, pessoal. Porque aqui, ó, ele não tem a variável, né? Então, nesse caso aqui, quem é minha incógnita é K. Então, é referente somente a esse K aqui, tá bom? Que nesse caso nem é nem K, né, gente? Aqui, desculpa, bem aqui é X, né? Então, por isso que o K aqui ficou. Aqui é X, tá? Bem aqui vocês fazem aí uma correção que é X, beleza? Vamos lá. Então, 2 vezes K é 2K, 1 vezes 4 é 4. Então, 1 vezes 4 é 4, né? Então, 2K menos 4, nós temos aqui o nosso determinante, né? Faltamos aí descobrir o valor de K. Então, nesse caso, o K tem que ser diferente de zero, né? Por quê? Para ele poder haver ali um determinante, né? No caso, para existir a matriz. E 2K menos 4, ele tem que ser diferente de zero. Nossa primeira condição de existência está aqui, ó. O 2K menos 4, ele tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque o D, ele tem que ser diferente de zero. Então, se o D não é o determinante, se o determinante tem que ser diferente de zero, então 2K menos 4 tem que ser diferente de zero. Nossa primeira condição de existência. Todo problema que você for fazer discussão, você tem que fazer esse processo aqui, ó. Encontra aqui o determinante, e depois você vai dizer aqui, ó, em relação a essa função, né? Desse modelo aqui, você vai dizer que o determinante tem que ser diferente de zero, e a equação que você encontrar aqui, ó, você tem que dizer que tem que ser diferente de zero, né? Onde o K, ele tem que ser diferente de 2, né? Por que ele tem que ser diferente de 2, professor? Porque se o K for 2, a equação vai dar zero, né? Então, a condição para a existência dessa minha equação, o K, ele tem que ser diferente de 2, né? Por quê, professor? Porque se ele for 2, ele vai ser igual a zero, né? Vai zerar a nossa equação. Então, vocês lembram aí, eu tenho certeza que vocês lembram, né? Sobre condição de existência de uma fração, nós temos lá A sobre B, né? Com B diferente de zero. O que quer dizer B diferente de zero em uma fração, né? No sistema de números racionais? Significa dizer que se o B for zero no denominador, não vai existir a fração, né? Não vai existir a divisão. Então, aqui no nosso sistema linear, não é diferente, né? Existe aí um valor em que ele tem que ser diferente. Por quê? Porque se ele for igual a esse valor, não vai existir a nossa equação. Ok? Beleza. Depois de ter feito o nosso estudo aqui em relação ao determinante, agora nós vamos montar aqui, ó, através aí do nosso escalonamento, né? E como é que a gente vai montar o escalonamento, professor? Através dos coeficientes, né? Lembrando dos coeficientes do nosso sistema, né? Então, nós vamos ter, ó, que o K, nesse caso, é igual a 2, né? Nesse caso, o K vai ser igual a 2. Então, temos aqui, ó, quando o K é igual a 2, nós temos 2, né? Substituir aqui, ó, 2 mais 4y igual a 5. Ou seja, professor, se aqui for uma equação quadrática, se for uma equação de segundo grau aqui, por exemplo, se aqui fosse K, aqui eu teria duas respostas? Sim, você teria que fazer a análise primeiro com uma resposta e depois com outra, tá bom? Quando você for fazer aí de uma análise, né, da discussão de sistemas lineares, que for aqui o resultado for uma equação de segundo grau, você vai encontrar duas respostas, né? Então, você vai analisar primeiro em função de uma e depois você vai analisar em função de outra, tá bom? A condição de existências aí. Então, quando o K for igual a 2, vamos lá, 2x mais 4y igual a 5, né? E x mais 2y igual a 3. Vamos montar a nossa equação, que nesse caso aí, na nossa estudo da aula anterior, nós falamos o seguinte, que é a matriz, né? Nós vamos ter que montar a matriz ampliada, né? Então, vamos ampliar a matriz aqui. 2, 4 e 5, né? 1, 2 e 3. Então, 2, 4, 5, 1, 2 e 3. Nós ampliamos aqui a nossa matriz. Qual é o próximo passo, né? O próximo passo, você tem que identificar linha 1 e linha 2, né? Então, linha 1, linha 2. Lembrando que é duas linhas apenas essa matriz, né? Então, linha 1, linha 2. Qual é o próximo passo? O objetivo é eliminar aqui, ó, o 1, né? Deixar igual a 0. E por qual número que a gente vai multiplicar ou somar aqui? Não, só multiplicar, né? O 2 para eliminar esse 1 aqui. Por qual número, professor? Nós temos, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma aplicação de outra propriedade. Nós vamos trocar o L1 por L2. Por quê, professor? Porque qualquer número que você multiplique aqui, ó, você não vai deixar igual a 0 esse valor. Então, é muito mais fácil você trocar aqui, ó, a ordem, sabendo que essa propriedade, ela é válida, né? Nós podemos fazer isso. Nós podemos trocar a ordem aqui das linhas, né? Nós podemos, porque na aula anterior nós falamos sobre isso. Nós não fizemos nenhum exemplo com isso, mas agora nós vamos estar fazendo aqui. Então, trocando aqui a ordem da linha, no caso, a linha 1 com a linha 2, vamos ficar quanto? Vai ficar, ó, a linha 1, nesse caso, vai ficar 1, 2 e 3. E a linha 2 vai ficar 2, 4, 5. Ou seja, a ordem trocou, né? A L1, L2. Beleza, agora está fácil, né? Por que está fácil, professor? Porque agora, ó, o nosso denominador, nosso denominador não, o nosso segundo elemento aqui da segunda linha, nosso primeiro elemento da segunda linha, ele é 2. Então, nós vamos multiplicar por quanto essa nossa linha aqui? Por menos 2, para poder dar zero, né? Certo? Menos 2 aqui, ó, aqui vai ficar 2. Então, vai zerar, beleza? Então, fazendo isso aqui agora, ó, multiplicando L1 por menos 2, né? Quanto que é 1 vezes menos 2? É menos 2. Quanto que é 2 vezes menos 2? Menos 4. Quanto que é 3 vezes menos 2? Menos 6. E a segunda linha você mantém, né? E agora, professor, qual é o próximo passo? O próximo passo é você somar a linha 1 com a linha 2, né? Somar a linha 1 com a linha 2, né? Por quê? O objetivo é zerar a minha segunda linha e formar uma nova linha, correto? A linha 2. Então, menos 2 mais 2 vai dar zero, né? E menos 4 mais 4 vai dar zero. E menos 6 mais 5 vai dar menos 1. Observem aqui uma situação, né? Nós temos a equação aqui, ó, x mais 2y mais 3z, né? 3k. Não, aqui, vamos lá, desculpem. É x mais 2y igual a 3, né? E aqui nós vamos ter zero igual a menos 1. Eu pergunto, zero é igual a menos 1? E agora? Que você conclui que o zero é igual a menos 1? Nunca, né, gente? Então, nesse caso aqui, nós podemos concluir que, analisando a segunda equação, né? Nós vamos concluir que o sistema, ele é impossível. Por quê? Porque ele é impossível, professor? Porque o zero, ele está dando igual a menos 1. E zero nunca é igual a menos 1. Tranquilo? Nós fizemos aí a análise, né? Da segunda equação. Mas já chegou a nossa solução, professor? Não, né? Agora nós vamos fazer a nossa análise, né? Em relação aí à discussão do nosso sistema linear. E fazendo a discussão do sistema linear, nós vamos ter o seguinte. Portanto, né? O k diferente de 2, olha, aqui, ó. O k diferente de 2, o sistema é determinado, né? Ou seja, nós temos aqui o sistema, né? O k diferente de 2, o sistema é determinado. E o k igual a 2, o sistema, ele é impossível. Vamos lá. Vamos explicar essa parte aqui. Por que que se o k for diferente de 2, o sistema é determinado, professor? Porque qualquer número que for aqui, ó, sem ser o 2, você vai encontrar a solução para esse sistema. Mas se o k for igual a 2, o sistema, ele vai ser impossível. O que quer dizer isso? Que a condição de existência aqui, ó, o k, ele não pode ser 2, correto? Porque se ele for 2, o sistema, ele vai ser impossível. Ou seja, não vai ter solução, né? Perfeito? Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido o primeiro exemplo. Bom, mas se você não entender o primeiro exemplo, exemplo, né, vamos para o segundo exemplo. Nós vamos fazer agora aí, ó. A letra B eu achei que dá para fazer. Vamos ver. Letra B. Vamos fazer a letra C, na verdade, né? A letra B, deixa eu ver aqui. Se é essa equação aqui. Deixa eu só confirmar aqui, gente. Rapidão. Ah, tá. Ok. É a letra C mesmo. Então, eu vou deixar para você aí a letra B para você fazer, né? E a letra C a gente vai resolver para ajudar vocês. A letra B é mais fácil porque ela é apenas de duas linhas, né? E agora essa aqui, ó, ela é mais trabalhosa porque ela é três linhas. Beleza. O que a gente vai primeiro fazer aqui, professor? Qual é a primeira situação que nós temos que ver? Nós temos que ver, ó, que aqui tem K e aqui tem K, né? Então, nossa primeira informação que nós temos a obter é fazer o cálculo aí do determinante. E como é que eu vou fazer o cálculo determinante? Vou pegar aqui, ó, os elementos, né? Aqui dos coeficientes da minha equação e fazer a multiplicação aí nas diagonais, né? Na primeira equação, quem é o meu elemento? É 1, do Y é 1 e do Z é menos 1. Da segunda equação, o do X é 1, do Y é K e do Z é 3, né? Da terceira equação, o do X é 3, do Y é 4 e do Z é K menos 1. Todo isso aqui é o nosso coeficiente, né? Então, montando aqui o nosso determinante, vai ser, ó, 1, 1 menos 1. 1, K, 3. 1, 3, K, né? 3, 4 e K menos 1. Observem, pessoal, que aqui nós temos uma matriz 3 por 3, né? E essa matriz nós podemos fazer o determinante através da regra de Sarrouz, né? Nós temos que aplicar a regra de Sarrouz. E o que quer dizer isso, professor? Que nós temos que repetir a primeira e a segunda coluna aqui do lado, né? Para podermos aplicarmos a regra de Sarrouz. Então, fazendo isso, nós vamos ter, ó, 1 e 1 repete. Por que que tem o 2 aqui, pessoal? Eu coloquei 2, deixa eu corrigir aqui rapidão, tá? Ok, fiz a correção aí, né, básica. Então, nós temos aqui, ó, 1, 1, 1, K e 3 e 4, né? Repetimos a primeira e a segunda coluna. Agora, nós vamos aplicar a regra de Sarrouz, né? Aplicando a regra de Sarrouz, ó, 1 vezes K, vezes K menos 1. Nós vamos ter aqui, ó, o lado, né? K vezes K vai ser K ao quadrado, menos K vezes 1 é K, né? Mais 9. Por que 9? Porque 3 vezes 3 é 9, né? Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Menos da fórmula, né? Agora, vamos lá. É 1 vezes K, aqui, ó, nós temos 1 vezes K é K, mais 1 vezes K mais 1, né? Que, nesse caso, aqui é a multiplicação, menos 12, porque 3 vezes 4 é 12, mais 3K, que, nesse caso, é 3 vezes K. Menos 1 vai dar K, né? Beleza. Montamos aqui a nossa equação. E agora, professor, o que nós precisamos fazer? Nós vamos reduzir essa equação, né? Observe que dá para simplificar aqui, ó, menos K, menos K vai agrupar, 3K vai agrupar. Beleza. Agrupando os termos aqui, vamos ter, ó, 9, vamos lá, K ao quadrado repete, né? Porque não tem com o que ele agrupar. Menos K com menos K dá menos 2K, menos 2K mais 3K dá K, né? Porque 3 menos 2 dá 1. Beleza. Mais 9 com menos 4 dá 5. 5 mais 1, 6, né? 6 negativo, por quê? Ok, observei aqui, ó, que nós temos 9, né? Menos 4 vai dar 5. 5 mais 1, 6. 6 menos 12 dá menos 6, correto. Então, nós temos aqui o quê? Uma equação do segundo grau, né? E aí, você vai aplicar a resolução numa equação do segundo grau, ou a resolução pela fórmula de Bhaskara, né? Você vai fazer aí o delta e fazer todo o processo. Mas eu vi que pela soma e produto, nós temos como chegar na solução, né? Então, as possíveis soluções são o K ao quadrado mais K menos 6, olha, com o determinante diferente de zero. Primeira conclusão é que o K ao quadrado mais K menos 6 tem que ser diferente de zero, né? Primeira conclusão aqui, ó. E a segunda conclusão é que o K tem que ser diferente de 2 e o K tem que ser diferente de menos 3. Como é que eu cheguei a essa solução? Não, eu fiz pela soma e produto, né? Por quê? Ó, na soma, 2 vezes menos 3, ele dá quanto? Menos 2 vezes menos 3, né? Nós temos aí o valor de menos 6. E no produto, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, ok? Então, fazendo aí a nossa simplificação, né? Você pode fazer aí pelo método da resolução da fórmula de Bhaskara, tá? E você vai encontrar a mesma resposta, ó. 2 respostas para K. O K pode ser 2 ou K pode ser menos 3. Lembra agora a pouco que eu citei para vocês sobre quando você tiver uma questão que tem aí, ó, 2 respostas? O que você vai fazer? Você vai fazer a análise agora do sistema no escalonamento com duas respostas, né? Primeiro você vai analisar para K quando você é diferente de 2, ou seja, K igual a 2. E depois você vai fazer quando K vai ser igual a menos 3, ok? Vamos lá, passo a passo. Primeiro vamos fazer, ó, a utilização aqui do escalonamento quando o K for igual a 2, ó. Quando o K for igual a 2, o X vai ficar mais Y menos Z igual a 1. O X mais 2, ó, no lugar do K vai substituir por 2, né? Mais 3Z igual a 2. 3X mais 4Y, ó, aqui, ó, 2 menos 1 é 1. 1 vezes Z é Z igual a 4. Perfeito, montamos aqui o nosso sistema. E agora, professor, qual é o próximo passo? A gente vai fazer o quê? Montar a nossa matriz, né? Vamos montar a matriz aqui. Então, temos 1, 1, menos 1 e 1. 1, 2, 3 e 2. 3, 4, 1 e 4. Então, montando a matriz aqui, ó, está aqui ela, montada, né? E agora, professor, qual é o próximo passo? Como nós temos aqui uma matriz já montada, nós precisamos fazer o quê? Fazer a multiplicação, né? Da nossa primeira linha por um número que anule esse número aqui. Eu vou fazer aqui já no modo direto, tá bom? Por quê, professor? Porque no modo direto vai ter como eu fazer isso aqui, já sabendo a nossa propriedade anteriores. Primeira coisa que eu tenho que fazer, multiplicar por um número aqui que isole, vai ficar zero aqui, né? Então, esse número é menos 1, né? E depois eu vou montar quem? Eu vou somar quem? Vou somar a minha primeira linha com a minha segunda linha. Então, fazendo esse processo aí, ó, nós vamos ter, ó, a L1 vezes menos 1 mais a L2, né? Ok? Vou fazer direto, porque eu acredito que você já consegue entender agora, né? A L1 multiplicando por menos 1 vai ficar negativa, aqui toda ela, né? Com exceção aqui que vai ficar positiva. E o L2 vai somar, né? Então, nós vamos ter como resultado o seguinte, ó, menos 1 mais 1 vai dar zero. Menos 1 mais 2 vai dar 1. Menos 1 mais, ó, 1 mais 3 vai dar 4, né? E menos 1 mais 1, ou menos 1 mais 2 vai dar 1. Então, fizemos aqui o nosso cálculo e já encontramos aqui a linha 2. Qual é o nosso próximo alvo? É o número 3, temos que eliminar aqui o número 3. Por qual número nós vamos multiplicar a linha número 1? Nós vamos multiplicar ela por menos 3, concorda comigo? Para ele cancelar aqui o 3 e o menos 3 vai dar zero? Então, vamos lá. Fazendo aí a linha 1 vezes menos 3, somando com a linha 3, né? Linha 1 com a linha 3, vamos ter o seguinte resultado. Vamos lá, fazer direto. Menos 3 mais 3 vai dar zero. Menos 3 mais 4 vai dar 1. Menos 1 aqui vai ficar positivo, né? Vai ficar 3 mais 1, 4. E menos 3 mais 4, ó, menos 3 aqui, né? Mais 4 vai dar 1. Então, formamos aqui a linha 2. Somando a linha 1 com a linha 3, formamos aqui a linha 2, né? E agora, professor? Agora nós vamos fazer o próximo passo. Qual é o próximo passo? Eliminar aqui, ó, o 1, né? E como é que eu vou fazer isso? Multiplicando a linha 2 por quanto? Por menos 1. Então, multiplicando aí a linha 2 por menos 1 e somando com a linha 3, vamos ter o seguinte, ó. Aqui, ó, linha 2 com a linha 3 agora. Vamos multiplicar por menos 1, né? Zero vezes menos 1 é zero. Então, zero mais zero dá zero. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar zero. Então, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 mais 4 dá zero. E menos 3 mais 1... Cadê, cadê? Menos 3 aqui, né? Menos 3... Opa, menos 1 vezes 1 vai dar 1 negativo. Então, menos 1 mais 1 vai dar zero. Perfeito. Então, chegamos aqui, ó, na nossa seguinte solução. Zero, zero, zero. Nossa terceira equação vai ser tudo zero. Eu pergunto para vocês. Nós conseguimos resolver essa equação aqui, ó, esse nosso sistema com as três incógnitas? Só observando aqui o nosso resultado? Sim ou não? Eu espero que sua resposta seja não. Por que não? Porque aqui, ó, nós não temos nenhuma variável, ó. Todo valor deu zero. Então, nós podemos dizer que esse sistema, ele é indeterminado, tá bom? Nosso sistema, ele é indeterminado. Por que, professor? Porque aqui não temos o nosso valor aqui para z, por exemplo, né? Tem que ficar z, y e x. Aí nós encontramos o resultado, ok? Beleza. Fizemos aí nosso k igual a 2, né? Encontramos o sistema indeterminado. Então, quando o k for igual a 2, o sistema, ele vai ser indeterminado. E agora, professor? Agora vamos fazer quando o k for igual a menos 3, né? Quando o k for igual a menos 3. Vamos lá. Quando o k for igual a menos 3, vamos ter x mais y mais z. Tá aqui, ó. Todos os valores aqui. Agora vamos colocar aqui a nossa matriz, né? Tá aqui a matriz, ok? E agora, professor? Nós vamos fazer o seguinte. A simplificação aqui, ó, do 1 com 1, né? Como vocês podem ver, ó. 1 com 1. Aplicando o quê? Aqui a nossa multiplicação e soma, né? Então, multiplicando por 1. Vamos fazer a L1 vezes menos 1 mais a L2, né? E depois a L1 por menos 3 e somando com a L3. Vamos fazer direto aqui, tá? Então, fazendo aqui a nossa multiplicação, ó. Vamos explicar aqui passo a passo. A L1 vezes menos 1 mais L2. Então, olha só. Menos 1 vezes 1 vai dar 1 mais 1 vai dar 0. Tá aqui, né? Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. 1 mais 3 vai dar 4. E menos 1 com 2 vai dar 1. Tá aqui, a L2. Agora vamos fazer a L1 por menos 3, tá? E somar com a L3. Então, menos 1 vezes 3 vai dar 3 vai dar 0, né? 3 menos 3 dá 0. Aqui, menos 3 mais 4 dá 1. 3 menos 4 dá menos 1. E menos 3 mais 4 dá 1. Beleza. Formamos a L2 e a L3. Agora vamos formar quem? O objetivo é eliminar esse 1 daqui, né? Então, vamos multiplicar por quanto? A L2. Vamos multiplicar. Esse valor não dá para multiplicar, né? Então, vamos fazer o quê? Nós vamos trocar a L2 com a L3, tá? Como não tem número aqui para somar, nós vamos trocar, tá bom? Então, trocando aqui vai ficar como? Repete a primeira linha e a segunda linha já virou. O que era a terceira virou a segunda e o que era a segunda virou a terceira. Por quê, professor? Por que é feito isso? Porque não tem número que eu multiplique aqui, que isole aqui com 1, que dê igual a 0. Mas se você trocar a ordem, aí sim vai ter. Por quê? Porque aqui você vai poder multiplicar por 4. 4 vezes 1 vai dar 4 e menos 4 mais 4 vai zerar, tá bom? Foi por isso. Então, fazendo a troca, nós vamos multiplicar por 4, como eu falei, zerou. E agora? Nós temos aqui uma equação onde temos 0 igual a 5, né? Podemos dizer o quê? Podemos dizer que a terceira equação é impossível, né? O 0 aqui vai ser igual a 5, então é impossível. Bom, então, nesse caso, nós vamos fazer agora a nossa análise, né? Portanto, k diferente de 2 e k diferente de menos 3, o sistema é determinado, ok? Quando os dois valores aqui, o k for diferente de 2 e do menos 3, vai ser determinado. Quando o k é igual a 2, o sistema é indeterminado. E quando o k é 3, o sistema é menos 3, o sistema é impossível. Essa aqui, ó, que é a nossa análise, que o assunto está sendo citado muito aí, né? Como discussão. Essa aqui que é a discussão do sistema linear. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Agora, depois que eu fiz essas duas atividades aí, ó, vou deixar uma missão pra vocês, tá bom? Tem mais aqui a questão número 2, né? A letra A, vou fazer a letra A. Então, observe que aqui que é um sistema, né? Muito simples de fazer, ó. Montamos aqui o nosso sistema. E aí, fizemos a L1 vezes 3 mais L2. Feito isso, ó. Encontrando o valor de A e B, tá? Então, observe que a segunda equação, o 0x mais 6 menos 6y mais 9 mais B vezes C é igual a 2, né? Então, se menos 6 mais A é igual a 0 e 9 mais B é igual a 0, ou seja, o A é igual a 6 e o B é igual a menos 9. A equação se reduz, A é igual a 2, né? Então, nós podemos, ó, se zero aqui vai zerar A é igual a 2, o que nós podemos concluir? Portanto, A é igual a 6 e B é igual a menos 9, o sistema é impossível, né? Fiz mais rápido por causa que nós temos apenas aí um tempinho pra terminar a nossa aula, tá bom? E o A é diferente de 6 ou B é diferente de menos 9, o sistema é indeterminado. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Você vai fazer aí, ó, a segunda questão na mesma página, página 54, a correção aí do exemplo, tá bom? Exemplo exercício. Agora a missão pra vocês na aula de hoje. Vamos lá. Vocês precisam fazer o seguinte, a hora da prática, né? Livro didático, eu quero que você responda aí pra minha página 54, as questões 1, a letra B, tá bom? E o livro de atividade, as questões não, a questão só. Só a questão 1, eu quero que você responda somente a letra B. Por quê, professor? Porque na próxima aula a gente faz aí essas atividades no caderno, né? Livro de atividade, página 16 e 17, a questão 41 ou 45, tá bom? Então, eu deixei aqui, ó, questão, só uma questão no livro didático e deixei aqui, ó, 4 questões no livro de atividade, tá bom? Vocês vão responder pra mim a partir de agora, ok? Bom, finalizamos nossa aula por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Até o próximo encontro.